Deixa eu voltar aqui para São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos aciona o Ministério Público contra a retirada de barracas dos moradores em situação de rua. Repórter Beatriz Manfredini, relembra para a gente toda essa discussão, essa situação, a Prefeitura já se manifestou quanto ao assunto também? Já, Adriana, a Prefeitura já se manifestou, o que pede o deputado federal Guilherme Boulos é a investigação da Prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes e do novo subprefeito da Sé, o Coronel Camilo, que tomou posse agora na última terça-feira, para, então, sobre esse assunto da retirada de barracas. Guilherme Boulos pede não só a investigação deles e das políticas de moradores de rua tomadas pela Prefeitura de São Paulo, como também pede para que o Ministério Público aqui de São Paulo verifique como vai acontecer esse confisco de barracas e que, se possível, que peça para a Prefeitura se abster, não retirar as barracas dessas pessoas em situação de rua. Nesse pedido, então, feito ao MP, Guilherme Boulos, ele cita ainda que as pessoas que moram na rua não estão nessa situação porque querem, e sim por falta de moradia. E ele contesta o argumento do prefeito Ricardo Nunes de que a cidade tem moradia para toda a população de rua. Guilherme Boulos diz o seguinte, ele usa uma pesquisa da UFMG para dizer que, atualmente, nós temos cerca de 42 mil moradores de rua na cidade de São Paulo, número 30% maior do que o apresentado pela Prefeitura, que é de quase 32 mil, de acordo com um censo feito pela própria gestão Ricardo Nunes no ano passado. Então, Guilherme Boulos diz que tem mais moradores de rua na cidade do que a Prefeitura está dizendo nesses números e que a cidade só tem 16 mil abrigos para essas pessoas, ou seja, um número insuficiente para retirá-las das ruas, como quer Ricardo Nunes e como quer o subprefeito da Sé, Coronel Camilo. O que diz a Prefeitura e o que diz Ricardo Nunes? Que eles estão seguindo um decreto que proíbe já a colocação e instalação de barracas nas ruas da cidade. Esse é um projeto de retirada de barracas que vai acontecer não só aqui na região central, como também em todo o resto da capital paulista, e que esse decreto tinha sido flexibilizado durante a pandemia, mas que nunca pôde ter barracas instaladas nas ruas de São Paulo. O prefeito disse que ele não vai tirar a barraca dessas pessoas, não vai tomar essas barracas e também não vai deixá-las desabrigadas. Ricardo Nunes garantiu que a Prefeitura tem vagas suficientes nas vilas reencontro, em hotéis alugados, em outros abrigos, para essas 32 mil pessoas que, segundo o censo da Prefeitura, então vivem na rua. Então, ele disse que esse processo vai ser um processo de convencimento e acolhimento da população em situação de rua, que envolve a assistência social de São Paulo e também os serviços de saúde, que vão conversar com esses moradores e levá-los para abrigo. Ricardo Nunes garantiu que ninguém vai dormir na rua, e sim a retirada de barracas vai ser para levar essas pessoas para um local melhor. Além disso, de acordo com a minha apuração, Adriana, a Prefeitura também estuda um local para aqueles moradores em situação de rua que não forem convencidos a deixar as ruas e as barracas, estuda um local para que eles possam montar essas barracas durante a noite, então, para dormir.